E aí galera do Papo Que Rola, belezinha? Não sei se você deve me conhecer ou não, sou o Jedi do FIFA, Aerosmith Cover. Estamos mais uma vez aqui em Campinas, para tocar muito Aerosmith para você. Olha, quem não veio vai perder uma puta festa, que todo mundo está ligado. Está aqui tomando meu canhaquizinho, me arrumando, todo mundo aqui do filme já se arrumado. Os caras vão entrar daqui a pouco, daqui a pouco uns 10 minutos a gente vai entrar no palco. Se pode, vocês podem ver alguma imagem, que eu acho que vocês vão ver depois, do que vai ser depois disso daqui. Então, olha, daqui a pouco galera... Yeah! Tio Baby! Valeu!